Música Fala corredores, tudo bem? Como fazer na minha primeira corrida? Todos os finais de semana, muito bacana! Tem cada vez mais corredores ingressando no nosso esporte e não sabem nada, não tem a menor noção de como fazer a sua primeira prova, a sua primeira corrida de verdade. Então meus amigos, esse vídeo é pra você iniciante, não cair em furadas, certo? Vamos começar então pelo começo. Primeira coisa, ler o regulamento, nele tem muitas informações importantes, onde retirar o kit, documentos, como chegar, mapa, tudo direitinho, pra você não se enrolar, certo? Hoje é o dia da corrida, então primeira coisa, chegue cedo, de 45 minutos a 1 hora antes, por quê? Vai ter aquela vontade de ir ao banheiro, dificuldade de parar carro, por exemplo, aqui é difícil de parar carro, como chegar de transporte, carro de aplicativo, táxi, de ônibus, então tudo isso tem que ser verificado antes. Por exemplo, banheiro, ó, banheiro tá ali, fila de banheiro é gigantesca, então se você chegar cedo, você não vai ter nenhum tipo de problema. Outro ponto importante, guarda volume, ó. Você vai querer usar o guarda volume pra poder colocar a sua roupa seca pra depois, não deixe coisa de valor, como celular, dinheiro, nada disso, carregue com você. Guarda volume tá ali, ó, naquelas rendas ali na frente. Então você chega, se situa onde você está, onde tá tudo direitinho, onde tá o quê, conversa com amigo, combina, pra você não se enrolar, depois ficar perdido, atrasar, não impactar na sua corrida, certo? Viu tudo? Bebeu sua água? Aqueceu? Vamos lá nos alinhar pra poder largar, que tem mais dicas também, certo? Bora pra largada! Na hora da largada, busque se posicionar do meio pra trás do pórtico de largada, que aí você vai sair com tranquilidade, de acordo com o tempo que você tá treinando, sem ninguém te atropelar, sem causar nenhum acidente. Depois de largar, os primeiros quilômetros, geralmente é assim, não tem jeito. Aproveita pra poder aquecer, entrar no ritmo, vai todo mundo junto, não se apresse, querer sair cortando, costurando, que você vai cansar e não vai ganhar nada de diferença de tempo. Sem contar que você pode causar um acidente. Então, escolhe aqui um lugar no ritmo igual ao seu e vai. Daqui a pouquinho, você consegue ter, ó... Já melhorou? Você consegue ter mais fluidez no percurso. Pouco tempo depois de largar, olha como ficou. Tá vendo só? É só manter o seu ritmo, encaixar, sem afobar, que você vai pegar pista limpa. As pessoas vão correndo, vai fluindo. E os primeiros quilômetros, é até bom você começar um pouco mais devagar, você poder aquecer, entrar no ritmo da prova, e assim você correr melhor. Se você sai correndo, igual maluco no início, você pode no final faltar aquele gás, né? Ó, olha como ficou tranquilo. Você que corre ouvindo música, corre com o som baixinho ou com uma orelha solta, pra poder ficar atento aos staffs, ó. Aqui é um ponto de retorno, bora, vamos lá! Aqui é um ponto de retorno, então tem que sempre aguardar a orientação, pra não ter nenhum acidente, ó. A gente tá vindo de lá, e vai passar por aqui por cima. Aqui é um degrau, atenção pra não virar um pé, e isso o staff vai ajudar. Outra dica muito importante, tá acontecendo aqui agora, ó. Ponto de água. Evite pegar a água na primeira mesa, vai todo mundo na primeira, tumultua. Observa, ó. Aqui a gente já viu que tem duas fileiras. Vê a que tem menos, já mira no alvo, ó, vou lá no meio. Pega a sua água e sai, ó. Libera a passagem, pro pessoal poder pegar também. Como tomar água? Fura com o dedão, viu só? E bebe. Molha o rosto, molha a cabeça, pulso. Algumas corridas, logo depois da passagem da água, tem um ponto de lixo. Mas a maioria, o staff recolhe depois. Então, bebeu essa água, joga pro canto, ó. Daqui a pouco vai passar o pessoal recolhendo. E assim você evita acidente, alguém pisar no copinho. E quando você for arremessar pro canto, olha pra trás, se não tem ninguém, pra não acertar ninguém. Mas dá tudo certo. Mais um ponto de atenção, ó. Aqui a indicação de divisão e de distância. Na nossa esquerda, tá o povo do 5K largando. Nós estamos no 10, ó. A gente pega o lado direito, que a pista tá limpa pra nós. Vou obedecer essa sinalização. Vou poder seguir. Não dá nenhum acidente. Sempre que for trocado de direção, ó. Bora pra trás, pra ver se não vai bater em ninguém. Vambora. Olha ali, ó. Se no meio da corrida você quiser diminuir o ritmo, ou estiver cansado, quiser dar uma respirada, quer caminhar um pouco, olha pra trás, pra trocar de direção. e venha sempre pra sua direita. Ó. O cantinho aqui, igual o carro. Deixa aí. Vamos lá, vamos lá. Perseguidor. Valeu, boa prova. Mantenha a esquerda livre pra quem tá mais rápido passar. Ó, vamos passar. E aí, quem tá mais lento fica na direita e não atrapalha o andamento da prova e não gera acidente, ó. Agora eu vou andar, olha só. O pessoal atrás de mim vai vir e vai me cortar pela esquerda. Respira fundo. Olha o visual. Tira a sua foto. Depois você volta a correr com calma, no seu ritmo, pra terminar a prova com um sorriso no rosto. Porque estreia é uma vez só. Depois nunca mais vai ser sua estreia. Daqui a 5, 10 anos você vai se lembrar do dia de hoje, sua primeira corrida e falar como você evoluiu daqui até 5, 10 anos à frente. Tem muita gente, ó. Então, mais um cantinho pra evitar acidente. Outro ponto importante, evite fazer paredão. Evite fazer paredão. Pra poder ultrapassar é difícil, ó. Então, quem tá mais rápido vai pra esquerda, ultrapassa e depois cai pra direita quando der. Faz igual o carro. Mantenha-se à direita, quem tá mais rápido ultrapassa, ó. Vamos passar essa galera aqui, ó. Fazer assim. E aí você encaixa o seu ritmo e volta pra posição. E eu vou lembrando da minha primeira corrida que foi inclusive aqui nesse percurso 11 anos atrás. Então eu tinha muitas dúvidas. Muitas delas tô passando pra vocês aqui. Pra vocês já chegarem na prova de vocês e terem a melhor experiência possível. esse visual não dá, né? Não dá pra competir, né? É. Um dia lindo pra poder correr. Mais um dia lindo no Rio. Olha aí. Merece a foto com certeza. Tira a sua foto na sua corrida também. Vai valer a pena. Metos finais. Já começa aí a imaginar como que você vai passar na linha de chegada. Dá uma segurada no ritmo. Não vai querer sair afobado. Pra poder passar na linha de chegada com um sorriso no rosto. E garantir aquela foto bacana. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, calma. Bora! Tô começando de ouvir a festa na inclusão do Rio de Janeiro. Parabéns! Parabéns! Parabéns pela sua primeira corrida! É! Agora bora pegar a medalha! Passou o pórtico, não para! Continua andando porque senão dá acidente lá atrás, ó. Vamos pegar agora o kit pós-prova, medalha, carlanche, vai seguindo o fluxo, ó. Bora pegar o pós-prova. Bom dia! Bom dia! Valeu! Aí, ó. Pega fruta, torronezinho. Obrigado! Olha ela aí, ó! Você lutou por essa aqui, ó! Parabéns pela sua primeira medalha da sua primeira corrida de muitas! Parabéns, ó! Tira foto, vai com ela para casa, manda foto para os amigos, para a família, todo mundo para ver sua vitória a primeira de muitas corridas. Passado então o pós-prova, atenção! Vá até o guarda-volume se você deixou algum volume lá. Importante! Traga a roupa seca para depois da corrida. Olha só como é que a gente fica todo molhado depois, ó! Jogar água na cabeça ou passar no chuveirão, no chinelo, muito importante para poder ir embora depois de carro e não molhar o carro todo, né? E não colocar a roupa molhada no corpo também. Importante! Filtro solar, viseira, óculos, os boné, não pule os postos de água, beba água em todos mesmo se você não tiver com sede, bocheche um pouco de água, molhe a cabeça, molhe o pulso. É muito importante, a gente acaba pulando um ou outro. Primeira corrida sempre é assim. Evite para poder não ter problema e ter a melhor experiência possível na sua primeira e em todas as suas corridas, certo? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que está começando a correr, aquele amigo ou amiga que quer correr e está com aquela dificuldade, tem vergonha de ver como é que é. Para entender como é que funciona uma corrida, manda esse vídeo para ele ou para ela no grupo da família, nos grupos de WhatsApp, compartilha com todo mundo para poder ver que é uma festa, tem distância de 5K, tem caminhada, sim, caminhada também pode, também ganha medalha. É só se inscrever e participar. Vá no seu ritmo, vá devagarzinho, mas vá. Ó, dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, com informação e dica para todo mundo da corrida. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok, tudo é programa, quilometragem, sempre com K. E ó, maratona no nosso canal, tem dois vídeos aqui para você poder assistir com muita dica, muita informação, compartilha com todo mundo aí, ó, e se você verifica se está inscrito, porque o YouTube está tirando inscrição de uma galera, e dá essa maior para a gente, e até o próximo vídeo, valeu!